Olá, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a TV NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E hoje recebemos aqui no estúdio a secretária Fátima Pelais, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Secretária, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo facebook.com barra Palácio do Planalto e ainda pelo Twitter no arroba planalto. Estamos ao vivo também pela página do Facebook da Secretaria, facebook.com barra SP Mulheres. E vamos agora a nossa primeira participação de hoje na linha com a gente, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter. Bom dia. Estamos com a Nacional de Brasília. E com a Nacional de Brasília também estão a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional da Amazônia e também Rádio Nacional do Alto Sulimões. Os nossos cumprimentos à ministra, que já, perguntando à senhora, ministra, a mulher em todas as escalas sociais, ou seja, tanto a mulher rica, instruída e independente financeiramente, quanto a mulher que tem pouco estudo, geralmente do lar e dependente economicamente de parceiros, está fazendo parte de uma estatística de vítimas de violência que passa pelo estupro, passa pelo assassinato, passa pelo feminicídio, espancamento e a responsabilidade de cuidar de filhos menores ao ser abandonada. Pergunto, o esforço das políticas públicas implementadas tem obtido resultados positivos para que essa situação dramática seja revertida? Bom dia, Walter. Bom dia a você que está nos ouvindo também. Nós acreditamos que sim. Nós estamos hoje no novo tempo. Tivemos uma marca muito forte, que foi a Lei Maria da Penha. E nós temos a responsabilidade de implementar. Agora, tem que ser um esforço conjunto, porque isso é toda uma questão cultural. As mulheres ainda sofrem estupro. Nós tivemos, no último levantamento do Fórum Mundial, em termos de 49 mil mulheres que sofreram estupro. E nós, enquanto governo, nós estamos fazendo um trabalho intensificando para que essa mulher faça a sua divulgação, que ela venha fazer a sua denúncia. Ou seja, nós temos o 180, que é um serviço que essa mulher pode ligar a qualquer hora do dia. Ela liga e, se ela não quiser dizer o seu nome, ela pode ter o seu sigilo preservado. E temos também uma ação muito forte com o Ministério da Saúde, capacitando os profissionais para que eles possam fazer a coleta de vestígios. Também com o Ministério da Justiça, para que nós possamos também treinar, capacitar os profissionais para o atendimento dessas mulheres. E também, em relação à questão da violência doméstica. Vem mudando, o mundo está mudando. Apesar de nós termos, nós tivemos, no ano de 2016, mais de um milhão de atendimentos no nosso 180. Isso significa que as mulheres hoje estão falando, que as pessoas também estão se dignando. Mas isso é um trabalho do dia a dia. Nós precisamos estar juntos, mulheres e homens, para entendermos que a mulher merece viver com dignidade. Viver com dignidade significa viver sem violência. Walter, você tem mais uma pergunta para a secretária? Vamos sim. Bem, ministra, como é que está o interesse das instituições, entre as quais organizações da sociedade civil e empresas, de participarem da Rede Brasil Mulher, que tem como fundamento a implementação de soluções que protejam e beneficiam as mulheres de todo o país. Exatamente, Walter. Brasil Mulher serve como uma estratégia de mobilização para juntarmos governo e sociedade, poder legislativo, poder judiciário. Governo tem a responsabilidade das políticas públicas, mas é juntos, porque é uma questão cultural. Então, uma questão cultural, nós não vamos conseguir sozinhos. Brasil Mulher vem nessa direção. Tivemos já vários que já estão trabalhando. Para você ver, por exemplo, a CBF. A CBF já está conosco. Agora, em março, nós vamos fazer um grande movimento, juntando todos. Porque o presidente Michel, ele assinou no dia 6 de dezembro, que foi emblemático, porque o dia 6 de dezembro é o dia em que o homem está engajado na luta contra a violência com as mulheres. Ou seja, foi esse dia 6. Para dizer isso, é juntos, mulheres e homens. Então, buscando parceiros que normalmente não se diz que são parceiros. Por exemplo, CBF. CBF está mostrando, inclusive teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro, mostrando que no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia em que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher. Então, são questões que nós precisamos estar exatamente com as instituições que aparentemente não estão vinculadas à questão da mulher. Ou seja, a questão da mulher é uma questão da sociedade. Então, estamos muito otimistas com o Brasil Mulher, que é uma estratégia de mobilização, de juntar esforço, programas que nós estamos trabalhando dentro do governo, como a Casa da Mulher Brasileira, que já inauguramos nesse governo, nós já inauguramos duas casas, já estão funcionando, colocamos para funcionar duas casas, que é no caso de Curitiba e do Maranhão, nós estamos com as duas casas, que já foi nesse governo concluindo, e agora, até o mês de julho, nós queremos concluir mais três casas. E, ao mesmo tempo, também implementar políticas para que nós possamos ter, em cada canto do nosso Brasil, cada município, nós possamos ter conselhos municipais da mulher. Nós temos o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, mas nós precisamos, e aí entra o que você perguntou, Walter, que é em relação às organizações que trabalham com movimentos de mulheres, ou seja, nós precisamos implementar. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e temos pouco mais de mil conselhos. Então, nós precisamos que os nossos prefeitos, que os nossos vereadores, vereadoras, tragam os conselhos, porque quando você tem um conselho municipal, você está trazendo o debate à pauta. Você vê, no dia 24 para o dia 25, nós tivemos agressões terríveis com mulheres feminicídios, por exemplo, um homem queimou a sua namorada porque ela não queria ter uma relação sexual, o outro matou e colocou na geladeira, o outro cortou a sua cabeça. Então, você vê que é um crime que é muito mais do que só acabar com a vida. Parece que você quer exterminar, tem um ódio vinculado à mulher. Então, nós precisamos que esse debate fique no Brasil todo. E isso, os conselhos municipais são necessários. Daí o agente político, para que nós possamos estimular que as câmaras de vereadores, as assembleias, o debate na base. Walter Lima, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos agora a Minas Gerais, da rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. Júnior Moreira, com a gente na linha. Olá, Júnior. Bom dia, bom dia para a secretária. Olha, secretária, até o momento a senhora falou um pouco das ações do governo e, em determinado ponto, a senhora disse que é interessante também a população olhar para essas questões da mulher. Então, vamos tocar um pouquinho no assunto do movimento feminista, que na última semana, inclusive, gerou uma polêmica muito grande com a atriz Caterine Deneuve, assinando uma carta que defendia uma certa liberdade de importunar. Ontem, inclusive, ela veio com o texto pedindo desculpas. Enfim, como é que a senhora vê esse movimento feminista, as polêmicas que esse movimento ainda gera? Olha, nós precisamos estar atentos. Não é não. Essa é a campanha que nós trabalhamos. Essa é o que nós temos que ver. Quando você fala em importunar, já está dizendo. Quem tem liberdade de importunar alguém? Então, quando você tem alguém que quer cortejar, que está buscando uma parceria nesse sentido, ela não vai sentir que está importunando. Então, a mulher sabe muito bem o que é quando ela está sendo importunada, quando ela está sendo assediada, de quando ela está sendo ali buscando uma relação, que podemos dizer, eu sou da época da paquera ainda, não é? Então, quando você está querendo ficar com alguém hoje, quando os jovens dizem. Então, acho que é uma diferença muito grande. Quando alguém passa a mão no joelho de uma mulher e que essa mulher não aceita, isso é um assédio. Nós não podemos aceitar. Então, acho que esse movimento, esse debate está muito interessante. Mudou, o mundo mudou. As mulheres não aceitam isso mais. E os homens precisam entender isso. Acho que esse debate é necessário. É necessário, mas você tem que saber o limite de onde começa a sua liberdade e aonde termina a do outro. Acho que é isso que nós temos, é respeito. E que nós, mulheres, estamos dizendo, quando não aceitamos mais isso, é que nós queremos respeito. Nós tivemos uma pesquisa recente mostrando que mais de 40% das mulheres já foram assediadas. E 10% nos ônibus, nos coletivos. Então, você vê isso nos coletivos. Então, você vê que as mulheres hoje saem nos lugares públicos e estão sendo assediadas. Não dá para você. Porque quando você tem uma mulher naquela antirrânea, porque a mulher, quando sai e que a pessoa que está lá na Constituição Civil começa a dizer alguma coisa, agora você tem um gracejo, você tem um palavrão. Então, isso não se pode mais admitir. O mundo mudou e as mulheres também. As mulheres estão cada vez mais sendo esclarecidas. Nós estamos na era dos direitos. E direitos significa que nós temos que respeitar o direito do outro. Júnior, você tem mais uma pergunta para a secretária? Tenho sim. Secretária, existe algum tipo de política sendo feita, eu falo efetivamente mesmo, para tentar conter os casos de abortos clandestinos, que ainda viraram questão de saúde pública mesmo no Brasil. Como que muda essa situação? Tem alguma política sendo efetivamente colocada em prática no governo federal? Nós estamos numa parceria com o Ministério da Saúde, que tem a responsabilidade de fazer a questão efetiva do caso do aborto legal. E nós já estamos fazendo, capacitando também os profissionais, os profissionais que estão na base, porque é uma parceria que nós fazemos com o Ministério. Para que os hospitais, o credenciamento também dos hospitais, dessa mulher que sofre o estupro, para que ela tenha o seu direito respeitado, que esse profissional atenda com dignidade. Em relação à questão do aborto, nós estamos trabalhando, intensificando a lei do planejamento familiar, para que nós possamos, e isso já tem vários debates, inclusive com a bancada feminina, que nós estamos trabalhando bastante mesmo nessa relação com o Congresso Nacional, para que nós possamos fazer com que a lei de planejamento familiar, que tem mais de 20 anos, ela venha a ser implementada. Ou seja, que o homem, a mulher e o casal tenham todo o direito aos métodos contraceptivos, todos os tipos de métodos contraceptivos, e fazer essa divulgação. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo muito forte com o Ministério da Saúde, para que nós possamos diminuir, porque nós temos mais de 60% das mulheres que engravidam, elas não queriam, ou seja, foi uma coisa que fugiu do seu planejamento. Então, significa que nós temos que também dar para essa mulher métodos contraceptivos que nós temos na lei. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, para que nós possamos fazer com que também, em cada canto desse país, essa relação, incluindo as secretarias locais. Ou seja, porque na relação com, quando se fala na saúde da mulher, você tem que ouvir a mulher. Então, é preciso que lá na ponta, lá no município, quando você tem uma coordenadoria da mulher, que você tenha essa coordenadoria, que ela discuta também as ações de saúde pública, para que ela possa interagir e dar um resultado em relação à questão do aborto. Obrigada, Júnior Moreira, pela sua participação. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe a secretária Fátima Pelais, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. Lembrando que, ao final do programa, o áudio estará disponível no site da Rede Nacional de Rádio. E agora vamos à Goiânia, em Goiás, da Rádio 730 AM. Quem está na linha com a gente é Rubens Salomão. Olá, Rubens. Olá, bom dia. Bom dia também para a secretária Fátima Pelais. Secretário, é um prazer falar com a senhora aqui, e tem também para a audiência de Goiás. E os dados mais recentes que temos, secretária, pelo menos são referentes ao IPEA de 2015, mostram um ranking dos piores estados para a mulher, os estados com o maior número de feminicídios, proporcionalmente à população. E Goiás aparece, pelo menos nesse dado, me parece ser o mais recente, do IPEA de 2015. Goiás é o segundo no ranking nacional, com uma média de mais de sete feminicídios a cada cem mil mulheres. Qual é o dado mais recente? É uma primeira pergunta. Mas qual é a avaliação que se faz sobre esses estados e esse número altíssimo no Brasil de feminicídios? O primeiro no ranking, por esse dado, do IPEA, seria o estado de Roraima, com mais de onze feminicídios a cada cem mil mulheres, Goiás em segundo nesse ranking. Bom dia também a você, Rubens Salomão, e a todos aí de Goiânia, do nosso estado de Goiás. Nós temos realmente, o primeiro estado é Roraima, com 9,3 para cada cem mil mulheres. E Goiás está com 8,5. Goiás com 8,5 também para cada cem mil mulheres. Nós temos, inclusive, recentemente, recebemos a secretária estadual de Goiás, que esteve conosco lá. Nós temos uma ação conjunta em relação aos nossos ônibus, que é aqueles ônibus que fazem as campanhas, que chegam nos lugares, mostrando, apresentando para as mulheres, fazendo palestras, levando o seu direito. E Goiás é aquele... Nós tivemos um caso bem emblemático agora, mostrando ainda, o quanto o homem se vê dono da mulher. E o que é mais triste mais triste é o fato da nossa juventude. Nós tivemos, recente, no estado de Goiás, aquela menina que se negou a namorar, a ficar com o rapaz, e ele foi lá e tirou a vida dela dentro da sala de aula. Então, isso foi uma coisa muito, muito ruim, para que nós possamos perceber que é a nossa juventude. Daí que eu falo que é uma ação conjunta. Os governos, tanto federal, como estadual e municipais, devem fazer isso. E é o que nós temos enquanto coordenadores da política de mulheres. Mas nós precisamos muito da sociedade para que a gente possa mudar essa realidade, essa realidade ainda. Nós temos, quando eu falava no início, a lei Maria da Penha, ela veio ser um marco quando ela disse não pode, não pode bater em mulher, não pode você agredir essa mulher fisicamente, verbalmente, moralmente, você não pode fazer isso. Porque você é punido. Você é agora... E aí, para isso, nós temos que trabalhar também a questão dos homens e Goiás tem já um trabalho que está sendo feito com a Secretaria e também com a Justiça local em relação à questão da responsabilização do autor da agressão. Porque você imagina aqui, o homem, muitas vezes, quando ele é punido, ele acha que ele está sendo justiçado. Então, ainda existe isso. Ou seja, alguma questão cultural que tem que nós precisamos romper com isso. Porque esse homem, ele pode apenas ser punido naquela relação e depois ele volta a ter uma outra relação e vai cometer o mesmo. o ato. Então, nós precisamos trabalhar também a responsabilização do autor da agressão e nós conhecemos esse trabalho e estamos também ajudando. Já, agora mesmo, teremos com a ONU Mulheres um PRODOC que estamos fazendo para buscar alguns lugares que estão sendo feitos esse trabalho. No caso de Goiás, já existe. Aqui também, no Distrito Federal, já existe alguns estados do Brasil para que nós possamos ver as melhores práticas e, a partir daí, fazer um trabalho para todo o Brasil. Rubens, você tem mais uma pergunta para a secretária? Tenho, secretária. Nessa segunda pergunta, eu gostaria só de saber da senhora se esses dados atualizados sobre feminicídios em cada estado estão disponíveis pela internet, mas gostaria de saber também da senhora qual é a visão do governo, da secretaria sobre o cumprimento de medidas restritivas e o atendimento da mulher nas delegacias. Nas delegacias da mulher, mas em outras delegacias também, onde ela possa ter um amparo quando já é vítima de algum tipo de agressão antes de um caso como este feminicídio acontecer. Infelizmente, a gente vê muitos casos em que a medida restritiva existe, mas, mesmo assim, a mulher é assassinada. É verdade. Nós temos trabalhado bastante. Primeiro, em relação à questão de você orientar para que, quando tiver uma morte de mulher, todos os detalhes para que nós possamos qualificar esse homicídio e colocar o feminicídio, que tem uma diferença já mesmo na questão da punição mesmo, da pena que já muda quando é um feminicídio. Então, nós estamos fazendo esse trabalho com o Ministério da Justiça de capacidade e trabalhar os profissionais que estão lá, porque todo um processo ele começa lá, ali mesmo quando ela faz, quando tem a denúncia, quando tem toda a coleta do fato. Então, isso é importante que nós possamos ter todo o processo detalhado. E a questão das casas da mulher brasileira, que, na verdade, essas casas, ela é um espaço integrado que está previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha diz espaço integrado onde esta mulher tenha todo o serviço ali disponível. Ela chega, ela tem a delegacia, depois ela tem o Ministério Público, ela tem a Justiça ali que já faz também, tem um espaço onde ela pode ficar 48 horas até que se dê a medida protetiva. E aí, a medida protetiva é muito clara, a lei diz que é 48 horas, mas nós temos lugares do Brasil aqui no DF que eles conseguem em quatro horas fazer isso, dar essa rede que é bem articulada. Claro que você tem alguns lugares do Brasil, dependendo da sua, da realidade, que você tem muito mais dificuldade de acesso, mas se você tiver uma rede articulada, isso é importante, sabe? É você trabalhar essa conscientização no local, lá em cada estado que essa rede funcione, essa rede, quando chega com o delegado, que imediatamente ele consiga chegar até a Justiça. E aí, se você tem lugares que isso dá certo, vamos copiar isso para que isso possa se traduzir no Brasil. Mas infelizmente acontece, nós tivemos um caso recente também de uma mulher que denunciou e aí a polícia foi e colocou ela e o marido juntos, o companheiro ali que tinha feito essa agressão e ali ela sofreu um feminicídio. Ou seja, é a capacitação que nós temos que intensificar e estamos fazendo isso com a Secretaria de Segurança dos Estados através do Ministério da Justiça. Obrigada, Rubem Salomão, pela sua participação. Vamos agora ao Ceará, da Rádio Verdes Mares, 810 AM, de Fortaleza. Quem fala com a gente é Aurélio Menezes. Olá, Aurélio. Bom dia, bom dia para a Secretária. E eu gostaria de saber da Secretária. Nós sabemos que aqui no Ceará, por exemplo, nós ainda temos algumas dificuldades em relação ao atendimento das mulheres. Há poucas delegacias de defesa da mulher. A gente sabe que elas são responsabilidades do Estado, mas há também uma política de estímulo aos Estados no sentido de melhorar essas condições de atendimento, Secretária. Sim, nós temos, bem, para o Ceará, um abraço a todos aí do Ceará, no Rio de Fortaleza. E nós estamos brevemente, até julho, nós queremos já inaugurar a Casa da Mulher Brasileira do Ceará. É uma casa que já está praticamente pronta, nós estamos finalizando a questão dos equipamentos. Em relação às delegacias, nós temos hoje uma decisão do Tribunal de Contas que diz que nós não podemos fazer investimento nas delegacias, nós temos que fazer o acompanhamento. até então, vinha sendo feito, inclusive, nós estamos, agora mesmo, fizemos um aditivo de um convênio do Estado do Maranhão, onde tem algumas delegacias que foram também apoiadas com equipamentos pela Secretaria. mas, atualmente, com essa decisão do Tribunal de Contas, nós estamos fazendo esse acompanhamento com o Ministério da Justiça. E nós tivemos, nessa semana que passou, uma reunião com a deputada Soraya Santos e também com o Ministro da Justiça para que nós possamos implementar esse trabalho. E onde nós não temos a delegacia da mulher, nós possamos ter uma preparação para que essa mulher, ao chegar ao local, ela venha a ser bem atendida. Porque, muitas vezes, ela chega no local, ela é estimulada a não fazer a denúncia. Então, hoje, já se tem um trabalho, as delegacias já estão preocupadas, os delegados. Mas, o que nós percebemos que essa rede, que nós falamos a rede de enfrentamento, que a delegacia da mulher é a porta de entrada dessa denúncia, ela já tem buscado uma capacitação, já tem trabalhado nessa conscientização. sabe? Agora, o que precisamos, talvez, é implementar, é buscar muito mais e é isso que nós estamos fazendo, juntando forças, que é essa a proposta de Brasil Mulher, é juntando forças. Onde você tem que estar faltando aqui, vamos trabalhar aqui, vamos fazer isso. Então, é o que nós estamos fazendo com o Brasil Mulher, juntando forças para mudar essa realidade ainda da mulher brasileira de sofrendo violência. Aurélio, você tem mais uma pergunta? Eu queria só aproveitar o momento e pedir à secretária que fizesse uma avaliação dessa questão que ganhou repercussão internacional, a questão do assédio sexual que vem sendo denunciado por mulheres americanas e depois surgiu um grupo questionado, tudo isso. Aqui no Brasil, nós sabemos que o assédio é um problema recorrente, principalmente dentro dos coletivos, dos metrôs, enfim, é um problema que atinge muitas mulheres. Como é que a secretária avalia essa questão que acabou virando uma polêmica? O debate é bem salutar, o debate é necessário, sabe? Mas é muito claro para todos nós, porque nós fazemos uma política das mulheres desde quando o movimento de mulheres que mulheres que deram a sua vida, porque por conta que nós pudéssemos chegar onde estamos hoje, então é necessário marcar muito bem o ponto, nós trabalhamos em cima da política nacional das mulheres desde Beijing, quando nós tivemos um marco ainda em Beijing, na década de 90, então é muito claro isso. Nós não podemos aceitar que uma mulher não tenha o seu direito respeitado. Quando a mulher diz não, é porque ela quer não, ela não é obrigada a aceitar uma cantada em que ela está sendo, se sentindo mal, ou seja, é muito diferente de você ter, buscar um relacionamento com alguém, você interage com aquela pessoa e você vê as mulheres hoje nos coletivos, nos coletivos, tanto é que nós estamos com o trabalho com o Ministério do Esporte, que é feito exatamente com uma pessoa que é Érica Paz, que tem um trabalho sem me defender, nós pegamos essa metodologia que é uma pessoa, ela tem toda uma experiência, nós estamos fazendo um trabalho com o projeto delas, que é a defesa pessoal dessa mulher, para que ela tenha ali, onde falha tudo, aí ela venha a ter pelo menos as técnicas necessárias para isso, é um projeto que envolve esporte, segurança, então é um projeto desenhado pela Secretaria das Mulheres com o Ministério do Esporte, para que nós possamos implementar, para dar o mínimo de condição para que essa mulher venha a se defender, no caso dos coletivos também, ou seja, a mulher vive um momento em que dentro de casa, ela também tem, 46% das mulheres disseram que sofreram essa violência dentro de casa, violência física, e aí você tem fora também, então é uma situação que depende de nós, dessa conscientização, acho que a educação, ela é fundamental, por isso também, dentro do Brasil Mulher, o Ministério da Saúde está trabalhando conosco para que nós possamos pegar os meninos e meninas e fazermos essa mudança, essa mudança cultural, essa conscientização. Eu diria que é a questão mesmo do inconsciente coletivo ainda que perpassa de que as mulheres não têm seu direito de dizer não ou de decidir ou dizer sim, acho que é isso que é que está, quando se fala de ser assédio, se não é, você está falando isso, a mulher tem direito de decidir, acho que é claro para mim isso, sabe, para nós que fazemos as políticas públicas voltadas para as mulheres, é o direito da mulher decidir e do homem compreender, o direito da pessoa decidir, na verdade. Aurélio Menezes, obrigada pela sua participação e você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a TV NBR. Hoje temos a presença da secretária Fátima Pelais, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República. Secretária, agora temos uma participação da rádio difusora da Criana, de Rio Branco, quem fala com a gente é o MJ, vamos ouvir a participação dele. Olá, bom dia a todos os ouvintes, bom dia secretária. Os registros de violência contra a mulher é algo assustador em todo o país. Em vingência à Lei Maria da Penha, parece que não intimidou os agressores. Secretária, não estar na hora do governo buscar outra alternativa de punir com mais rigor os criminosos que agridem a mulher. Aqui no Acre, por exemplo, no final de semana, nesse último final de semana, um homem matou uma mulher com recrinte de total crueldade, esquartejando o corpo da vítima. Um bom dia a todos, um bom trabalho e até a próxima oportunidade. Bom dia. em relação à questão da punição, nós já temos a Lei Maria da Penha, nós já temos a Lei do Feminicídio e que isso nós vamos buscando para que nós possamos fazer cumprir. E a questão cultural é muito forte quando você diz isso, os homens matam as mulheres com requinte de crueldade. Por isso, esse chamamento, quando você diz o governo sim está na hora, o que é que nós estamos fazendo? Brasil Mulher, esse chamamento para todos nós, governo e sociedade, juntos, nos indignarmos e dizermos que nós não aceitamos mais isso, que as mulheres que têm um papel fundamental na sociedade, elas possam ainda viver desta forma. E você sabe, aí eu lembro um pouquinho, eu sou da Amazônia também, eu sou do Estado Amapá, e ali nós temos, ali na Amazônia, no Acre também, é a questão do Boto, a lenda do Boto, da Amazônia, que é uma lenda em que o homem chegava, se virava em peixe, o Boto se transformava num homem lindo durante a noite, e aí ele vinha, entrava nas casas das comunidades ribeirinhas e engravidava as mulheres. Por muitos anos, se trabalhou isso assim como a lenda do Boto, de uma forma romantizada. Na verdade, é o quê? É uma mulher ali sendo violentada, e como ela não poderia dizer que ela estava sendo vítima de uma violência, de um estupro mesmo, ela tinha que ter uma relação sexual forçada, não tinha nenhuma canoa passou ali para dizer que era um homem, então eram pessoas da própria comunidade. Então, você vê o quanto essa mulher, por muitos anos, na nossa região, nós vivemos isso. Hoje não está. tem até uma instituição que diz filhos do Boto nunca mais, filhos do Boto nunca mais. Então, a lenda do Boto, ela retrata muito essa questão cultural, no nosso caso, da Amazônia, mas que no Brasil todo e a nível mundial, ou seja, esse movimento que nós estamos vendo a nível mundial, ele demonstra isso, mudou, as mulheres estão cada vez mais sendo conscientizadas que são sujeitos de direitos, assim como os homens. Por isso que eu falo, a pessoa, tem o direito de decidir o que é melhor para a sua vida dentro, claro, nós vivemos dentro de uma questão legal do que nós temos dentro da nossa legislação. Por isso que cabe ao Congresso trabalhar a questão da legislação, ao Executivo fazer as coisas acontecendo e fazer com que essas leis venham a ser cumpridas, ao Legislativo, ao Judiciário, no caso da lei, por isso essa rede que trabalhamos conjuntamente. Agora, a sociedade também, essa indignação de nós, nós não podemos banalizar, banalizar o fato de uma mulher ainda, porque não quis, porque estava falando com alguém, com uma pessoa, ela vai e o homem corta a sua língua. Nós vimos agora, no caso do Ceará, teve esse caso, o homem foi lá porque ela estava conversando com um outro homem, foi lá e cortou a sua língua. Absurdo isso, nós temos que conviver. daí é esse grande movimento Brasil Mulher. É isso, Brasil, olha para a mulher, Brasil respeita a mulher, vamos juntos fazer essa mudança. E nós vamos à nossa última participação de hoje, do Rio Grande do Sul, da Rádio Pampa M de Porto Alegre, Gustavo Vitorino. Olá, Gustavo. Bom dia, bom dia, Thaís, bom dia, secretária. Pois olha, esse tema é bastante polêmico, secretária, mas eu queria levantar uma questão, fugindo um pouco dos casos extremos. A esses casos, parece que não cabe discussão e nós temos instrumentos jurídicos nos faltando apenas o conceito de educação e de convívio social para superá-los, conforme esse último exemplo que a senhora citou, que é horrível. Mas eu queria falar dos casos bastante subjetivos, porque o limite entre o cortejo e o galanteio e o assédio, ele é muito complexo, é um limite bastante variável e isso pode trazer no seu bojo, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento no próprio ambiente de trabalho e especificamente quando se trata de hierarquia profissional. E aí entra um conceito muito perigoso que é, afinal, existe o fato, o fato aconteceu ou ele foi gerado por uma vingança, por uma desavença uma desavença pessoal, uma incompatibilidade, enfim. Queria levantar essa questão para a senhora e queria sua avaliação nesse aspecto, que me parece que nos casos extremos não resta nenhuma dúvida. O que eu queria levantar era exatamente essa questão, era na subjetividade, no limite que se estabelece entre o cortejo, a aproximação por afinidade ou tentativa dela e o assédio tal qual conhecemos. Tem razão, por isso que eu falo que esse debate é muito necessário, mas quando você diz de alguém que você tem uma afinidade, então está muito claro. A pessoa pode até, quando ela vai chegar, ela não vai chegar pegando na perna de alguém, de uma mulher. Se ela tem uma afinidade, a mulher vai perceber isso também e o homem também. Então, acho que essa é a questão quando você diz que é muito subjetivo, mas é muito claro quando não tem isso. O que pode acontecer? E aí eu cito casos para ficar bem. Quando uma moça diz não, uma menina diz não, porque eu falava ainda há pouco o caso recente aqui de Goiás, diz não, ela está dizendo olha, não quero. Aí depois vem de novo o não, depois o não, e aí você chega no nível que está acontecendo de um feminicídio ou então no caso do trabalho. É o que tem que entender? A pessoa tem que entender. Você tem limites. Uma coisa é você ter uma relação de amizade, você até sentir uma empatia que pode pensar, mas a pessoa não quer, não tem por que avançar. Acho que é esse limite que nós temos que entender e não pode achar não, porque é uma revancha. O que pode? Isso tudo você consegue perceber. Porque uma mulher, primeiro que ela não diz, as mulheres só denunciam em torno de 10% as pesquisas dizem, elas não fazem a denúncia de assédio ou de estúdio, elas não fazem. Então, quando chega a fazer, porque a questão já está muito passando do limite dessa mulher, eu acho que o que está, como você mesmo colocou, é as regras de convivência, é nós fazermos mudança de comportamento, sabe? Aí entra o que vem desde você ter uma mulher, porque o que está, o que você quer passar, o arrecado que você está passando é esse. Olha, eu tenho direito sobre você, eu tenho direito sobre você. aí passa, de qualquer forma, passa quando sofre uma violência doméstica, quando sofre um feminicídio, que é o que começa na violência doméstica e vai até o feminicídio, então, depois também da questão do estupro. Então, acho que é isso que nós temos que fazer, como você disse, claro, é mudança de comportamento, é nós trabalharmos isso em todos os lugares, e aí entra a escola, entra o local de trabalho, daí, por isso, nós estamos dentro do Brasil Mulher também buscando as empresas para que elas possam trabalhar isso, fazer isso, nós temos hoje um programa dentro da SPM que é Pró-Equidade de Gênero e Raça, que ele trabalha a valorização da mulher, no caso, no espaço do seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, buscando essas empresas que já têm um trabalho, elas são premiadas, fazendo com que elas possam levar também palestras e conhecimento para esses homens, então, acho que é um esforço conjunto de mudança de comportamento, e aí, nada mais do que pode vir ajudar é esse debate, porque aí você chega em todos os lugares, é a mídia trabalhando, intensificando, para que deixar bem claro que nós temos direitos de escolha. Gustavo Vitorino, obrigada pela sua participação, infelizmente, o nosso tempo acabou, eu agradeço a presença da secretária Fátima Pelais, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, obrigada, secretária. Muito obrigada. Agradeço também a vocês que nos acompanharam pela TV NBR, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TV NBR no YouTube e o áudio também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.